Isso é galô, viu? Chama no piseiro A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Doré grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão, entorta, adivinha quem ganhou? Novinha, vê se me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Novinha, vê se me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no... Uh, uh, uh! Ah, adivinou! Isso é Galó, viu?